A X-Wing Jams apresenta Durango Kibbe, estrelando Charles Starratt em Cavaleiros da Lei. Participação especial de Smiley Burner. Mertão Brasileira, IC Santana. Em 1873, os famosos Texas Ranchers foram despertados. Em seu lugar foram colocados homens cruéis que roubavam e matavam sob a proteção do distintivo da polícia estadual que usavam. O que é isso? Sou o Capitão Tyson, da Polícia Estadual. Onde você vai? Eu vou para Indian Springs. Para quê? Ah, pretendo assentar-me para ajudar a assentar a cidade. O Funileiro Forte. O que é isso? Sou eu. Sou o melhor funileiro do Texas. Posso afunilar qualquer funilador que já afunilou o funil. Pois eu vou afunilar esses dois patas aqui. Está na hora de comer. Enquanto ele pega as galinhas, lê e troque seus cavalos por dois desses do funileiro. São animais melhores. Não pode fazer isso. Isso é roubo de cavalos. Não me chame de ladrão. Estou requisitando seus animais para a Polícia Estadual. Muito bem. Continue e pegue dois. Mas e os meus arreios? Será tempo de pensar neles mais tarde. Vem para a�aga. Quê? Ninete, por favor! Vamos lá. Vai. Vamos. Vamos. Vou poder fazer. Vamos. Vamos. Vamos fazer. Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguém aí dentro? É um bonito sombreiro que está usando, amigo. Ora, essa é uma maneira de tirar um cara de apuros, obrigando-o a sair correndo. Muitos texanos preferem sair correndo a vida inteira do que se meterem em encrencas com a polícia estadual. Ah, eles. Ninguém irá pôr a mão em mim quando eu chegar em Indian Springs. Não diga. Um amigo meu vai chegar em alguns dias. Ele sozinho é uma força policial inteirinha. Esse seu amigo parece ser muito bom. Ele é um valentão no duro. Seu nome é Steve Lanning e é um ex-ranger do Texas. Steve Lanning, é? Pois ele não está me parecendo muito um ex-ranger do Texas. 500 dólares de recompensa pela captura morto ao vivo de Steve Lanning, procurado por roubo de banco e... Eu quero ver isso. Isso é muito mentira. Steve Lanning não é ladrão de bancos. Talvez não, mas é bom dizer ao seu amigo para não ir meter seu nariz lá por Indian Springs. Bem, eu farei isso, Durango. Adeus, Durango. Vamos andando, seus cavalos de quatro patas. Vamos! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuidado, amigo. Está querendo chegar. Tome! Agora pegou, amigo. Acabe com ele. Esteve, meu senhor. Esteve, eu tenho aqui. Você está preso. Não pode prender ele. Só queria evitar que o Eddie Jordan bateste em mim. É verdade? Sim, papai. O Jordan é o homem que devia ser trancado. Estou certo que deve ter havido um mal-entendido de alguém. Não há necessidade de prender ninguém. Está bem, Sr. Bumont. É assim que o senhor acha? Esteve, eu tenho... Eu fico lhe agradecido, Sr. Esteve. Esteve Lanin. Qualquer um que proteja um dos meus filhos é meu amigo. Se houver algo que eu possa fazer por você, avise-me. Sou Homer Ross. Obrigado, Sr. Ross. Vamos voltar ao nosso jogo. Clare, afaste-me das encrencas. Tentarei, papai. Esteve, eu tenho... Sr. Lanin, eu quero agradecer-lhe também. Ora, não foi nada. Vamos, Tommy. Vamos, parceiro. As suas ordens, parceiro. Ei, Steve, meu Deus. Onde é que esteve? Ei, é o Bill Webster. Gostaria de conversar com você, Sr. Lanin. Você é Bill Webster? O homem com quem tenho que conversar? Exato. Eu disse a Sr. Lanin. Este aqui é o Smiley. Foi nosso cozinheiro. Pode confiar nele. Neste caso, vamos até o escritório. Steve, um momento. Não sei se você sabe ou não, mas dá uma recompensa pela sua cabeça. Não ando assaltando nenhum banco, não é? Não, mas quero que a Polícia Estadual pense que sim. Se pensarem que sou tão sujo quanto eles, vão querer fazer negócio... Boa ideia, Sr. Lanin. Não irá acontecer coisa alguma. Vocês me informarem o que está acontecendo, não é? Smiley, um grupo está tentando acabar com a Polícia Estadual. Recolocando os Rangers do Texas no lugar que merecem. Meu trabalho é pegar Tracy e Bulmon. Mas Bulmon não é da Polícia Estadual. Ele é um sujo renegado texano. Talvez sim, mas ele controla a Polícia Estadual neste setor. Bem, agora que já sei o que está havendo, posso voltar ao meu trabalho. Diga-me, Webster, quem é esse Homer Ross? Tirando Tracy e Bulmon, é o homem mais forte por aqui. Por que ele não faz algo contra a situação? Acho que ele é comodista. E Tracy e Bulmon é amigo dele? Mais ou menos. Eu pago desta vez. Não fugirei do jogo. Três dez. São muitos dez, Tracy. Bem, pedirei um baralho novo. Talvez mude a sua sorte, Herman. E para melhor. Charlie, traga um baralho novo. E a sua voz. Estamos chegando por aqui. Eu preciso ver... Tento que virou. O que é isso? Pregue-me um pouco, dê-me um pouco, por favor. Carter, um momento. Deixe-me ver. Eu quero três. Eu quero duas. Eu fico com essas. O pé quer uma. Você abre três. Abro com mil dólares. Tenho menos quatrocentos, mas pago seus mil e volto mais mil. E eu acrescento mais um mil. Eu pago três. Devo à mesa dois mil e quatrocentos. Quatro aço, Homer. Estou liso. Vou embora. Troque as fichas, Buff. Bem, essa foi uma longa sessão. Se vier até o meu escritório, discutiremos esses vales. Trinta e oito mil. É bastante dinheiro, Tracy. Eu vou pagar, é claro. Quando? Assim que puder. Talvez leve algum tempo. Homer, vou mostrar-lhe como liquidar esses trinta e oito mil. Eu agradeceria isso. Pedirei ao governador que eu nomei comissário de Polícia Estadual para oeste do Texas. Eu não, Tracy. Não quero ter negócios com a Polícia Estadual. Então vou obrigá-lo a ficar sem um centavo. Você, Clare e o pequeno Tommy. Ora, eu devia. Ora, o que é isso, Homer? Você não é um assassino. Agora vá sentando e eu lhe direi o que quero que faça. Preciso de um rancheiro respeitável como Testa de Ferro e você serve. E não pense que irá me trair, porque se tentar eu mato. Entra. Eu voltarei depois. Não, pode entrar, Buff. Homer está de saída. 500 dólares pela captura de Steve Lannan em vivo ou morto. Isto chegou há dois dias. Este é o que brigou com o Red pelo Tommy Ross. É ele mesmo. Sim, é ele. Vá buscá-lo. Quer dizer, prendê-lo? Não, não. Só quero que ele venha aqui e me veja. Se alguém me perguntar por que estou aqui, diga que está consertando a roseta da espora para mim. Por favor, Smiley. Tem algum problema com a polícia estadual este dia? Ainda não. Você vai ter e agora mesmo. Olá, Burnett. Tracy e Buffon gostaria de vê-lo, Lenin. A respeito de quê? Será que perguntar isso a ele? Smiley, já consertou a roseta da minha espora? Já. Nós iremos num minuto. Não estou com pressa. Eu devia saber que só queria... Espere um minuto. Nós iremos ver, Bulmon. Obrigado. Oh, Sr. Burnett. Está pronta já a minha cadeira? Não toda. Essa é minha cadeira? Sim. Só tinha uma perna quebrada. Agora estão todas as quatro. Pois é. Bem, assim é mais um desafio à minha engenhosidade. Eu sempre quebro o que está inteiro antes de consertar o que está quebrado. Sr. Burnett, será que pode consertar isso para mim? Bem, Sr. Walsh, isso não precisa de conserto. Bem, agora precisa, seu papudo. Há sempre o amanhã que nós não devemos levantar. O Capitão Tais o fará jurar como membro da polícia. Mas, de fato, você estará trabalhando as ocultas para mim. Agora você faz o meu jogo e nós esquecemos isso. Mas, qual será esse jogo? Quero saber todos os movimentos que Homer Ross fizer. Após a forma que protegeu Tommy hoje, deverá ser fácil para você ganhá-lhe a confiança. Alguma objeção se eu ganhar alguns dólares por fora? É só andar direto e ganhará bastante. Estamos combinados. Apresente-se a minha após ver Ross. Certo. E como vê, Bill, eu não posso fazer mais nada. Para proteger Clare e Tommy, eu tenho que fazer o que Bowman quer. Não, não tem, papai. Pode lutar. Esqueça Tommy e eu. Nunca o desapontamos e se fizer isso, nos desapontará. Suponha que percamos o rancho. Poderemos comprar um outro um dia. Eu sei como se sente, Clare. Mas você não sabe que vai começar tudo de novo em tempos como esse. Eu posso resolver o problema. Como? Expulsar Tracy Bowman da cidade. É um lindo pensamento, Bill. Mas você nunca andou armado em sua vida e há muitos homens que matariam por Tracy Bowman. Posso tentar. Oh, não, Bill. Se alguém tem que ir atrás de Tracy Bowman, serei eu. Há um jeito melhor que esse, Sr. Ross. Aceita nomeação como comissário. Depois, use um emprego para obter todas as provas que puder para pôr Belmond na penitenciária legalmente. Assim é melhor, mamãe. E perigoso também. Não estará só. Eu nunca estarei longe. Há diversos outros trabalhando comigo. Espalhe a notícia a todos os rancheros honestos que podem confiar em Durango. Diga-lhes que eu falei que não vai demorar para os Texas Rangers cavalgarem de novo. Mas quem é você? Isso não é importante, moça. Se for sabido, não tentará descobrir. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. A CIDADE NO BRASIL 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 As leis do Texas e dos Estados Unidos As leis do Texas e dos Estados Unidos Obedecer as ordens dos meus oficiais superiores Obedecer as ordens dos meus oficiais superiores Ótimo Agora, Tommy, sua primeira ordem é... Você nunca deve dizer a ninguém que eu sou o Durango. Nem a Clare, Bill Webster ou seu pai. Ninguém. Ah, sim, senhor. Juro cruzado. Agora, que tal você ir para a cama, Tommy? Ah, não há um trabalho de ranger para mim fazer, Steve. Ora, vamos ver. Sim, que tal você ficar de olho naquele funileiro Smiley Burnett... e me contar o que ele faz? Eu tenho minhas suspeitas sobre ele. Eu vou vigiá-lo. E lembre-se, está em missão secreta. Ninguém deve saber que você é um ranger do Texas... e que está ajudando o Durango. Não se preocupe com isso. ... Não se preocupe com isso. Não, não. Quem está aí? Quem está aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem cá! Steve, você tem que me ajudar. Os patins estão perdendo minha loja. Que espécie de patins? Não tenho ideia, mas estão encurralados. Vem aqui. Agora veja, Steve. Não sei o que é, mas é bem grande. Estou lutando com ele há mais de 20 minutos. Quando eu puxar o tapete, você atira, está bem? Está pronto? Estou pronto. Texas. O maior lugar do mundo. Onde nascem ratos no tamanho de formigas e que batem em tigres. Fica aí mesmo, rato. Vou buscar um gato para jantar você. Esqueça o rato, Smiley. Diga o que está acontecendo na cidade. Vamos ver. Nada sério. Onde esteve nos últimos dois dias? Tocando gado. Tem um emprego com Ross, como Bowman e Tyson ordenaram. Bowman e Tyson passaram toda manhã com o capitão da Polícia Estadual de Austin. O que significa isso? Não sei. O povo está preocupado. Está chegando muito perto da taxação. Acho que vou ter uma conversa com Bowman. Acho que ele deve estar lá no bar neste instante. Até logo. Olá, Lani. Olá. Soube que não teve problemas em conseguir um emprego com Ross? Não. Ele anda fazendo alguma coisa que eu devo ter conhecimento? Não vi nada, mas ele anda preocupado com algo. Ele vai ter muito com o que se preocupar. Sua nomeação como comissário de polícia chegou hoje cedo. Um emprego desses não deve tornar um homem infeliz. Não da forma como as coisas vão acontecer. Vamos até o meu escritório. Os avisos de taxas chegaram a Austin hoje cedo. Esses avisos eram tudo o que eu estava esperando para fazer uma limpeza real. Com eles eu posso confiscar metade dos ranchos e dos rebanhos do oeste do Texas. E como? Bem, se um ranchero não pode pagar a taxa, a Polícia Estadual pode tomar qualquer ativo que ele tenha. E eu comando toda a Polícia Estadual da região. Parece que alguém irá se machucar. Pois não serei eu. Esses avisos estão sendo feitos sob ordens vindas de Homer. E se por acaso ele trair você? Não pode. Eis uma lista dos ranchos na ordem que iremos cobrar. Ninguém. Só Duff e eu veremos essa lista. Alguma ordem especial para mim? Sim. Se Homer fizer um movimento para organizar os ranchos, avise-me imediatamente. Deixe comigo. Virei avisá-lo assim que houver algo. Ótimo. Não é. Olha só. Não é. 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 � tricete slide. crular pale. É. R-471, R-250, R-2-96, R-3-48, R-4-73. Não, não. Não, não. Mas já disse, Tracy, eu vi uma luz no seu escritório. É impossível. Não, não. Atenção. Não. Vamos chamar os homens. Ver, Blin, para os cavalos. É Durango. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde está você, Homer? Ah, é você, Lonnie. Chame House aqui. Estou aqui, Trish. O que é? Durango Kib tentou roubar o meu escritório hoje. Quero que eu peça um mandato. Vamos entrar. Durango Kib está solto de novo, hein? Parece que ele levou vocês um pouco longe, não? Claro. Nenhum bandido de cavalo branco irá fazer isso. Onde está se acreditando na Polícia Estadual? Oh, Sr. Burnetti! Sr. Burnetti! Como vai indo, Sra. Wallace? Como é que está, Sr. Burnetti? Espero que tenha conseguido consertar minha cadeia. Claro que sim. Está novinha. Qual o mistério que há nessa caixa? Não ligue para essa caixa. É o meu ratinho. Rato! Ei, o que há com você? Está ficando cego? Estou mais cego que um morcego. E é tudo culpa desse rato. Escute aqui, Smiley. Pegue-o e eu o domarei. Bem, pode ser. Tem alguma novidade para mim? Sim. Tudo que se ouve é Durango Kid. Durango Kid. Muita gente quer lhe dar uma medalha. E Bulmão e essa Polícia Estadual do Texas querem vê-lo enforcado. Eles têm alguma ideia de quem seja Durango? Ainda não. Eu consertei umas coisas que preciso levar até o salão para poder ouvir o que eles dizem. Bem, eu vou dar uma mão, Smiley. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Eu deixei a noite toda no sereno. Eu acho que tenho que levar para consertar novamente. É, eu acho que sim. Deixa isso para lá. Agora, veja só isso, eu lhe digo... Você não vê uma mão de obra como essa por aí há muito tempo. Ora, está muito bom. Não consertei direitinho? Eu acho melhor você consertar isso de novo também. Sabe, essa coladeira de farinha não cola coisa nenhuma, não é? Pois bem, vou lhes mostrar. É essa cola aqui, colando os pratos, como eu colei. Estou vendo. Ele ficará bom depois de comer. Prepare-nos um lanche, amigo. Vamos, Smiley. Miséria de vida azarada essa minha. Agora não vou receber dinheiro algum. E deveria? E, Tiago, às vezes, imagina se o trabalho vale a pena ser trabalhado. Olhe, vou precisar de um bom auxiliar amanhã. Podia ser você. Vou ter que trocar um eixo numa carroça grande, e bem grande. Lamento, Smiley. Parece que irei ficar bastante ocupado amanhã. Não, Wilson, não adianta discutir. Este é o seu imposto e este é o mandato para tomar qualquer ativo que você tenha. Não posso pagar, e você sabe. Mas você tem um belíssimo rebanho, e eu vou separar sem cabeças. Sem cabeças? Ora, isso é puro. Fale com o Homer. Ele é o comissário de polícia. Muito bem, rapaz. Separe o rebanho. Muito bem. Muito bem. Vamos. O rebanho está a salvo, Wilson. E quanto à polícia estadual? Já foi para a cidade. Não sei como agradecer-lhe, Wilson. Não precisa agradecer-lhe por enquanto. Não ganhamos ainda. Eu acho que o Homer House está metido neste negócio. Não sei como pode ser. Ele ensinou os avisos de impostos como carneirinho. Claro. Como se soubesse que Durango impediria tudo. Se esta espécie de coisa continuar, teremos que enfrentar o movimento de vigilância. É isso que estou retiando. No momento, este Webster é o perigoso. Por isso é o próximo mandato que vai servir. Alguém vai ficar muito elegante nesta cidade. Eu ando querendo... Eu tenho uma coisa para você, Webster. Seu imposto. 500 dólares? Ora, isso é ridículo. É? Então isso é ridículo também. O que é isso, Bill? Um mandato de apreensão. Mandato? Exato. Ele me dá autoridade para tomar todo o ativo visível em pagamento do seu imposto. Mas deve haver algum engano. 500 dólares, Tyson. Não há engano. Isso é bom para você tomar um pouco de respeito pela Polícia Estadual. Entendo. Pois me recuso a pagar. Seria partido o meu coração se não recusasse. Muito bem. Comece a tirar o equipamento dele. Não tenho muito cuidado com ele. Você vai acabar com o meu negócio. Posso acabar com você, se precisar. Não discute com ele, Bill. Eu chamarei o papai e ele dará um jeito em tudo. Ele não dá jeito em nada. Não, Bill. Ele quer uma chance para matá-lo. Ei, espere aí. É melhor levar um vaso de flor. Não, Bill. É o Durango, Bill. Nossos cavalos. Atrás dele, homem. Atrás dele. Atrás dele. Que tiroteio foi esse? Durango assaltou-nos no Webster e mandou nossos cavalos. Durango de novo. Isso tornará ainda mais popular com o pessoal que nos odeia. Eu digo que precisamos impedir... Buff. Já sei. Espero que tenha mais tempo que seu plano de atirar em Webster. E dará. Amanhã você e os rapazes sairão como de costume. Mas ao invés de irem ao próximo rancho da lista, voltarão para cá e assaltarão o banco. Mas, Tracy, esse é o banco. Eu posso roubar meu próprio dinheiro, se quiser. Além disso, há 30 mil dólares em fundos estaduais depositados lá. E conseguiremos fugir? Eu digo que sim, porque seu pessoal estará mascarado e você se disfarçará em Durango Kid. E põe a culpa nele. Exato. Depois eu anunciarei que o banco foi depenado e o fecho para os depositantes. Isso mesmo, Tracy. Todo cidadão honesto com o dólar no seu banco irá gritar pela cabeça de Durango. Aí você começará sua caçada com bastante ajuda honesta e nos livramos de Durango Kid. Mas onde esconderei o dinheiro após o assalto? Durante a movimentação você poderá voltar aqui e esconde-lhe meu cofre. Pode deixar sua roupa de Durango nesse armário até tudo se acalmar. Começarei a preparar as coisas agora mesmo. Sim. Eu vim para cá para ver minha cadeira quando entraram na cidade. Quase me acertaram. Quem atirou? Durango Kid, seu bando. Eles estão roubando o banco. Durango Kid? Durango Kid? Então era você, o rato. O rato? Onde? O rato? O rato? O rato? O rato? O rato? Pois se aquele não era o Durango Kid, eu não sou o melhor funileiro da cidade. Você não é? Não. Todos os planos deram certo? Não. Aquele Tommy Ross me reconheceu. Isso é mal. Onde está ele? Na oficina de Burnett. Tire essa roupa depressa e espere aqui. Eu trato isso. Olá, Tommy. Sim, senhor. Você viu o assalto ao banco? Sim, senhor. Bem, eu gostaria que viesse ao meu escritório contar ao capitão Tyson o que viu. Tyson? Sim, naturalmente. Ele quer todas as informações que conseguiram. Eu irei mais tarde. Tenho que ir para casa. Acho melhor vir agora mesmo, Tommy. Está bem. Agora, diga ao capitão Tyson que você sabe sobre o assalto. Ele sabe mais sobre ele do que eu. Ora, eu não entendo, Tommy. Esteve lá. Eu reconheci sua cela. E mesmo com a máscara, você não parece com o Steve. Ah, Steve? Então, Steve Lannan é o Durango Kid. Não, não é verdade. Eu só disse... Agora é tarde, Tommy. Vamos mandá-lo para a cabana da Companhia D no meu rancho e mantê-lo lá até pegar um Durango. Mas ele ainda pode falar depois disso. Deixe. Teremos um Durango Kid morto para provar nossos atos. Vamos, Tommy. O que está fazendo por aí sozinho? Onde está Tommy? Há algo errado, Steve? Não sei. Na certa, ele resolveu dar uma volta por aí sozinho. Vamos, vamos, Dustin. Ei, Steve! 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 Oh, santo Deus! Está tudo de foda-cabeça. O Durango Kid assaltou um banco. O quê? O Durango Kid? É impossível. Isso parece mais um truque da Polícia Estadual. É, foi isso que eu pensei. E Tommy disse que achava ser alguém disfarçado em Durango Kid. Disse que tinha certeza de ser o Buff Tyson. Onde está Tommy? Não sei, não está aqui. Mas ele chegou sozinho. Mas uma coisa eu não entendo. Já viu a charrete que o Três de Bulmão dirige? Pois quando eu saí da cidade, estava bem à minha frente e fui para Garganta Granito. Não há nada errado com isso. Garganta Granito está no rancho do Bulmão. Sim, eu sei. Mas tinha baixado todas as cortinas. E a gente não anda por aí num tempo desses com as cortinas todas abaixadas. Você tem razão. Oh, eu sei que algo aconteceu, Tommy. Pois eu logo descobri. Eu vou com você. Não, Clare. Você vai até o Curral de Marcação e fala com seu pai sobre o assalto. Diga-lhe para ir à cidade. Smiley, leve aquele seu barco dos Pratos para a parte sul da cidade. Espere lá por mim. Isso é bem. Não, Clare. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está bem. Tem certeza que era Tyson? Absoluta. E não teve outro lugar para ir a não ser a casa do Bumon. É só o que eu quero saber. Tenha cuidado, Steve. Eles agitaram a cidade e agora todos querem matá-lo. Não se preocupe comigo, Tommy. Vá para a casa, sim? Vá para a casa. Esteve Lennon vai aparecer por aqui. Porque essa é a forma de Durango trabalhar. Suave, mas não o suficiente. Acabo de mandar uma patrulha ao rancho. E se ele aparecer por aqui, não viverá dois minutos. Vamos! Vamos, caralho! Vamos! Veja se irá se divertir. Pai, aí! O que é que você tem na carroça? Um par de bagulhos e alguns bugares que querem que eu conceda. Por acaso, não tem o Durango escondido? Durango? Não, por acaso. Dê uma olhada aqui. Tem uma porção de móveis velhos e uma tranqueira aqui atrás. Vamos descarregar? Não, saia daí de trás. O que vai fazer agora? Cuidado, não vai estragar os meus móveis agora. Veja só o que vou dizer para todo o pessoal agora. Tenho cupim, Zé. Você é pago para consertar, não é? E nós, para pegarmos o Durango kit. Mande-o fora, Funilê. Vamos embora, Carrasco, Verdugo, vamos! Eu estava de saída para o seu rancho, Sr. Ross. Toma, leia isso. Chegou a menos de uma hora atrás. Então estamos livres há dois dias e não sabíamos. O que pretende fazer agora? Ter uma explicação com Beaumont e todo o seu bando de ladrões. Mas antes eu quero ver Burnett. E Beaumont e Tyson que os querem no escritório de Drake em meia hora. Sim, senhor. Mas o que há com Homer? Não é do seu pedido exigir reuniões? Ele deve estar preocupado com o Tano. Agora lembre-se, você não viu o garoto. Antes nunca tivesse. Entre. Então, Homer. Eu não vou desperdiçar palavras com vocês dois. Isto é notícia oficial despachada de Austin. Dois dias atrás, a legislatura aboliu a polícia estadual e restaurou os ranchos do Texas. Você e seus criminosos terminaram, Beaumont. Não, não. Só depois que a hora do governador chegar aqui. Ainda temos muito tempo para dar um jeito no Durango kit de você. A menos que apresente um rancho do Texas. Isso é fácil de fazer, Durango? Tais suas roupas são quase do tamanho da minha. Eu não sei o que quer dizer. Abra o cofre, Homer. Preciso ter a combinação. Não está trancado. Olha o dinheiro do banco. Põe-o na mesa. Tudo pode ser explicado. Não pode explicar nada. Está falando com um rancho do Texas. E os dois estão presos. Pegue as armas. Diga, Bill Webster, que pode imprimir a história. Os ranchos do Texas cavalgam de novo. Os ranchos do Texas cavalgam de novo. Se tiver jovens como você, os ranchos nunca serão vencidos. Adeus, parceiro. Adeus para todos. Adeus para todos. Adeus, Steve. E vejam que Smiley não tenha mais problemas com ratos. E vejam que Smiley não tenha mais problemas com ratos. Oh, now everybody's happy. We've had ourselves a time. All the shooting's over and I still ain't got a dime looking for. But feelin' rich I'm lookin' for But feelin' rich The villains in the hoose gout Durango sure played Hobbs Now all I gotta figure is some way to get a job I'm lookin' for But feelin' rich I'm lookin' for But feelin' rich I really don't care. But feelin' rich. To be able toCorong before heanimates you'd want plays because I'm feeling Soo ha jiu. See everybody and pray.